É, eu nem acredito que eu finalmente comprei a minha cópia de Persona 5. Hã? O novo jogo de Persona 5 é anunciado com o título de Persona 5 R. Reação número 1. Tudo bem. Não ia valer a pena mesmo pagar 250 reais pro jogo que só vai adicionar mais roupinha. Reação número 2. Eu não acredito que eu gastei 250 reais num jogo desses. Eu vou ter que vender online e conseguir dinheiro pra comprar o Persona 5 R. Eu acho que eu já perdi totalmente a vergonha pra câmera. Então se você teve uma dessas duas reações no início do vídeo, então isso que eu fiz. Agora... Não. Se você teve uma dessas duas reações, então esse vídeo é pra você. Você... Você. É isso aí. Eu vim aqui vestindo a minha capa de fanboy da Atlus para convencer você de que Persona 5 de Royal e Persona 5 normal devem ser jogados a todo custo se você é um fã da série. Agora, eu sei que eu posso ser um pouco suspeito pra falar disso, já que eu pago muito pau pros jogos da Atlus e dou muito valor para o trabalho deles, mas eu acho que eu tenho prioridade suficiente pra poder sustentar os meus argumentos e te convencer caso você ter tido uma das duas reações no início do Tales Nerd e tudo mais. E não se preocupe, esse vídeo terá spoiler sim, mas vocês serão avisados com um aviso prévio e também um timestamp no momento em que vocês devem pular o vídeo pra saber quando vai acabar o spoiler, ok? Agora, a maioria das pessoas que tem essas reações do início do vídeo é quem acredita fielmente que Persona 5 normal é a versão crua do jogo e que terá a experiência completa se jogar o The Royal. E já respondendo, não, você não terá a experiência completa com o The Royal. Eu acho que essa é uma das coisas que mais faz as pessoas quererem comprar o The Royal e simplesmente ignorar e pular o 5. é elas acharem que o The Royal é a versão full do jogo e não, não é. E esse vídeo é justamente pra explicar pra vocês porque eu acho fielmente que Persona 5 The Royal é um jogo diferente, é um jogo à parte. Claro, mantendo a mesma essência, mas sendo diferente o suficiente pra quando você for jogar, não só reparar que a história mudou, definitivamente ela vai ter mudado, quanto também você vai passar pelas partes semelhantes sem ter nem percebido. Nos jogos anteriores da série você pode sim dizer que ele só adicionava alguns itens, eventos não muito relevantes e novos Personas. Mas estamos em 2019, pessoal, 10 anos se passaram. Na verdade, pro The Royal, 12 anos se passaram. Novas gerações de consoles apareceram, a cobrança e expectativa dos jogadores é muito maior e Persona 5 é o maior JRPG da década, com milhares de fãs. Todos os olhos estão voltados para Persona 5 e a Atlus sabe disso. Essa é uma das razões pela qual eu posso garantir que Persona 5 The Royal será mais do que só uma extensão a Persona 5, valendo a pena cada signo extra, cada evento novo, cada novo lugar para explorar, cada fala nova, mas quando o assunto é mudança de história, nós temos uma coisa muito relevante para ressaltar. Sem sombra de dúvidas, o que vai te fazer comprar Persona 5 The Royal e o que vai fazer esse jogo ser totalmente diferente de Persona 5 é o elemento mais complexo, mais definitivo, uma das manobras mais corajosas da Atlus em qualquer jogo da franquia. Senhoras e senhores, estamos falando de Kazumi Yoshizawa. No momento que eu tô gravando esse vídeo, não sabemos 100% de absolutamente cada detalhe da personagem, mas já temos informações consideráveis quanto ao fato de que ela é a nova Phantom Thief, já possui um palace e também tem um Persona chamado Cinderella, inspirada na mesma. Eu já abordei isso em outro vídeo, mas o trailer da Yoshizawa ressalta muito a questão do tempo, seja com falas do próprio personagem ou com o fato do seu Persona ser inspirado num dos contos populares em que o tempo é a palavra-chave nele. E é assim que eu acredito que a história será mudada, pois vocês sabem que... Alguma coisa acontece com a Cat no Palace do Shido. E por que eu digo alguma coisa ao invés de simplesmente dizer que ele morreu? Bem, primeiro porque temos o A Cat vestido com o próprio uniforme do Black Mask durante o colapso de algum palace dentro da Wanda Morgana. Isso sozinho já é prova suficiente, além de nos fazer pensar como diabos eles vão fazer pra explicar essa parte do jogo. E diferente de fanfics das pessoas que só dizem que ele não apareceu morrendo porque ele não morreu, simplesmente pelo fato de que quem escreveu é um fã obcecado pelo personagem, eu acredito que a Atlus foi muito inteligente não mostrando a cena, pois somado ao fato de que temos agora um Persona com influência no espaço-tempo, um leque de possibilidades foi aberto para Kazumi interferir no que aconteceu e ainda assim explicar o fato da Futaba não detectar sinais vitais dele por lá. Seria um plot twist quase tão perfeito quanto a morte do Joker no Metaverse. Sem falar da She-Hu e da mãe da Futaba estarem vivas, digo, Ah, que? Atlus, what the fuck? Ah, oi pessoal que pulou spoiler. Vocês não perderam nada. Eu juro que eu não contei praticamente todos os maiores spoilers que dão seguimento à história do jogo. Voltando. O ponto é que adicionar um personagem com interferência no espaço-tempo é uma estratégia genial para se construir um novo jogo mantendo a essência do primeiro. E é exatamente o que a Atlus está fazendo ao colocar uma personagem como a Kazumi. Não só teremos um palace novo para contar a história da própria personagem, como também teremos infinitos eventos sendo alterados significativamente. Tipo, muito significativamente em Persona 5 de Royal. Só para constar que eu não acredito que o Morgana Humana tenha alguma coisa a ver com a Kazumi. Aquilo com certeza é só fanservice. Colocando no papel, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que Persona 5 R terá no mínimo 30 horas a mais de eventos extras que não estão relacionados à história. Sim, com eventos extras eu me refiro ao tempo que passaremos explorando os lugares novos da cidade, dos palaces, do Mementos e os momentos novos entre os personagens e tudo mais. Adicione essas 30 horas com um tempo de novos elementos da história que a Kazumi trará no seu palace confident e mudanças na história principal realizadas com a alteração do espaço-tempo e teremos um jogo completamente novo, com uma campanha de quase 200 horas, meus amigos. É claro que toda essa história de espaço-tempo é só minha teoria a partir de todas as referências que foram cuspidas na nossa cara sobre o tempo que a Kazumi traz com ela, mas não é algo oficial. Então, eu assumo a responsabilidade se não for o que realmente vai se tratar. Mas a questão é, com ou sem a alteração do tempo, a Kazumi de alguma forma trará uma mudança gigantesca para a história, sendo tão impactante e talvez mais importante do que o próprio protagonista, considerando que ela tem 50% da capa do jogo só pro rosto dela. E do Morgana também. Então, essa é a minha conclusão. Eu sei que dói abrir mão do dinheiro, da conta de água pra poder comprar um jogo com o mesmo título, mas acreditem em mim, vai valer a pena morrer de sede por Persona 5 R. Além do mais, vocês podem pedir água de graça em absolutamente qualquer estabelecimento de refeição por aí. É lei! É! Viva! Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se isso te fez se sentir mais atraído a jogar Persona 5, então pede pra Atlus me patrocinar. Digo! Se isso te fez se sentir mais atraído a jogar Persona 5, mas você não tem dinheiro pra comprar os dois jogos, você pode ou aproveitar as promoções que tem na PSN, que literalmente cai pra no mínimo metade do preço a cada um ou dois meses, mais ou menos, ou assistir a minha série, em que eu legendei e dublei absolutamente todo o jogo. Então mesmo que você não entenda inglês, o idiota aqui facilitou a sua vida e vai facilitar de novo em Persona 5 R. Isso! É! Sim! Eu vou legendar tudo de novo! Há 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 há! Há! Há há! Sim! Pode ter certeza que eu serei novamente o primeiro e único fudido brasileiro a trazer Persona 5 de Royal com legendas em português do início ao fim, assim que o jogo lançar. Então é isso pessoal, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, eu tô tão ansioso quanto vocês pra Persona 5 de Royal, vocês não fazem ideia! Então, nos vemos em 2020 ou até antes, quem sabe, quando o jogo lançar. E bom, esse foi o vídeo, eu espero de novo que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like e fazer essas coisas que os Youtubers mainstreams falam e eu provavelmente devia falar também. Tchau! 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 Obrigado.